Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do LIMSB, é nóis que é nóis! Domingão, cocão, guanazão, sem cervejão e muita carnão, mais um Domingão, praça do Atlético. Olha, começa com uma custom ali na frente. Uma custom, 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 Harley Davidson. The Harley Davidson. Olha o Marecão, meu irmão. E tipo outro nível, mas não falta mais. Harley Davidson, uau, linda. Salto, som, DJ! Salto, som, DJ! Olha! Meninado, tudo desse lado aí. Tá bom, né? Colocamos esse lado aqui também. Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma